O câncer é um tópico que hoje em dia é muito importante dialogar em Riva Jepa com o conhecimento entre a nossa comunidade. Sua presença está mais frequente comparada com antes. O câncer na peixe está bem diante ao longo de toda a nossa população. Portanto, é mencionado que em cada 8 para 9 gênero e mulher um tem que detectar o câncer na peixe. O câncer na peixe é parte de prevenção a fundo. Uma instância chamada Stichting Bevölkerings Onderzoek Borst Câncer Arroba e não está muito popular ainda na nossa comunidade. E pensei, ah, nós temos contado um pouco mais de Bob. Stichting Bevölkerings Onderzoek Borst Câncer Arroba, Bob, está uma instância que está trazendo a respeito de prevenção, especificamente para o tipo de câncer que está detectando na peixe. A ideia para lançar Bob não é nascido de um dia para o outro, mas a mira ou necessidade para coaça aqui. No final do ano 2009, um grupo de especialistas, algum cirujano, nós como radiólogos, patólogos e alguma enfermera, decidiu começar com uma mama poli. Esse é o hospital, um caminho com gente que detecta algo na peixe, e não vai nas ruas, não pode olhar por dois semanas de tempo. Então, eu falo que nunca está depois de dois semanas. Então, eu rio um dia, que está a luta, a maioria parte, não está bem seca e cirugano, não está depois saca potret, não seca nós. E o meu dia não está preso com o semestre, que está pregando de viajar, e hoje para a Javierna não tem o resultado de que o tumor é o que está tendo na peixe, se aceita câncer ou não, e que o tratamento não importa. Pois, de um semana de tempo, não tem a turno resultado, e isso é algo antes de trabalho um pouco menos estrutural, e por dura largo. Então, eu vou concentrar na políclica. Quando a clínica está um bom serviço, a nota que o paciente que está aqui na clínica está de uma etapa que está avançando com o cáncer. E agora, o tratamento está mais invasivo, mais largo, eu vou fazer quimioterapia, eu vou fazer radioterapia, eu vou fazer um barato exterior para isso, porque a radioterapia não está fazendo a rua. Então, isso está, já, eu vou fazer uma incomunidade grande que está bem, porque o tumor está bem na um momento lát, eu vou chegar lát no hospital. Então, para o dia, eu acoinsa um grupo de um par de gente, pensando em vários meses, vai regla para fazer screening. Na Holanda, não tem agora que 25 anos, acaba de fazer breast cancer screening, de um grupo de um grupo de um tipo de mamografia, um portret de um peito, cada dois anos. Então na Aruba e tudo passa, mas aceita se o médico de casa acorda, ou se o paciente acorda, ou se já, um dia de minha família já pensa, ah, a gameta me corre bem assim. Não está até uma estrutura para fazer o controle necessário para detectar o câncer no tempo. Na Holanda e na nossa irmã isla Corçou, se está até um sistema que não está aqui na Aruba fácilmente por adaptar. A organizar um seminário com os stakeholders para estruturar o sistema aqui. Um grupo mais chiquito depois do seminário seguiu e passou o resultado tão necessário para fazer um screening do Pueblo para câncer de peito. Então, o grupo A seguiu para trazer um Belize Plan e Belize Plan A nos pode fundar a fundação que se passam ao 12 de outubro de 2012. A diretiva de Bob tem sete membros de entre outros, Coning Wilhelmina Fons, Mary Joan Foundation, AZV, Huisartsenvereniging e DESPA com o Ministério de Salubridade. O grupo A traz um plano de manejo e a nossa concentração com a concentração na barrio, um grupo de gente que está convidando a gente na sua casa, por exemplo, que está convidando a 10 gente mais, para nos dar uma apresentação. Câncer na peito segura está um tópico amplo e a Fundação Bob está clara para contestar a qualquer inquietude. Actualmente, não falta pouco fondo para poder funcionar, a maneira deve ser, mas de outra edição do nosso noticiero não está contando mais de Esaqui. Está algo importante para detectar o câncer temprano, já que o Esaqui por escapa da bebida, e a Fundação Bob que ardua na nossa comunidade, o mantém Esaqui.